Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Antônia na Cozinha. Quero compartilhar com vocês hoje a minha jantinha. Vai ser uma jantinha bem simplesinha, a comidinha do dia a dia, mas eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Para vocês estou usando um quilo e meio diazinha. Já temperei ela com alho, sal, o meu temperinho mineiro que eu faço, que eu tenho aí o vídeo no canal, tá bom? Cebola média picada em rodela e piquei também em rodela dois dentes de alho. Vou fazer uma caminha, comecei a colocar ela ali inteira, mas eu vou desmanchar as rodelas, tá? Assim. Vamos fazer uma caminha aqui de cebola. No fundo você pode colocar bastante cebola, tá? Se sobrar para colocar mais em cima, no meio, tudo bem, tá bom? Se não sobrar não tem problema. Ó, uma caminha aqui de cebola. Não precisa de colocar óleo no fundo da panela. Tirei a pele, não tem gordura nenhuma aqui. Somente da pele mesmo que solta, né? Então, agora eu vou colocar ela aqui. Cada um no seu cantinho. É bem fácil para fazer assim, gente, não suja o fogão e também a gente não come aqui. Aquela gordurada, fritura, joga uns alhos aqui no meio. Já foi temperada com alho, mas mesmo assim eu quero colocar mais. Assim, vai ficar bem temperadinha. Vou terminar de colocar ela aqui. Eu gosto muito de fritura, mas só que faz muito mal, né? Fritura. Não é muito bom para saúde. Então, esse caldinho aqui do tempero, vou jogar aqui no meio. Agora é só tampar. Aí você conta cinco minutos. Deixa ela cozinhando aqui por cinco minutos. Daí você desliga o fogo, espera a pressão dela acabar por si. Aí você vira a coxinha da asa e depois, e liga novamente o fogo e deixa mais cinco minutos. Vou perder uma onda aqui nessa panela. E aqui já está a água esquentando. Eu vou agora parar, não vou mostrar para vocês eu colocando o arroz aqui, todo mundo sabe, que é o jeito normal, todo mundo sabe como se faz o arroz, né? E vou parar de gravar agora, vou voltar para você só quando eu for abrir a panela, e não vou deixar de pressão. Por causa dela faz muito da luz, tá bom? Olha como é que solta a água, olha. Não coloquei água. Então, eu vou deixar essa água secar. Eu deixei cinco minutos, igual vocês viram, né? Vou fechar aqui agora e vou deixar mais cinco minutos. Nem vou virar ela agora não, vou deixar mais cinco minutos. Aí eu volto e mostro para vocês. Ficou a água, gente, ficou dez minutos. Olha aqui para vocês verem. Agora eu vou dar uma virada aqui nelas. Olha como que ela já tá, ó. Eu não precisa mais tampar, nem colocar água que ela já está ficando no ponto, tá bom? E depois que eu tirar ela daqui dessa panela, eu vou fazer uma cebola, vou dourar uma cebola aqui dentro nessa, nesse caldinho, esse fundinho que ficou aqui e vou colocar por cima, gente, vai ficar saboroso, delicioso. Eu vou ficar ralando os dois dentes de alho para fazer a farol. Faço aqui mais um trocinho, um pouquinho do raminho. Vou colocar aqui, ó, uma colher de manteiga. Para ela não queimar, já vou jogar a cebola. Aí ela vai derreter, senão ela queima, né? Aí fica com gosto ruim de manteiga queimada. A manteiga é mais fita do que a margarina. Ela custa mais derreter. Então, vou fritar aqui o alho, a cebola, juntamente com a manteiga. A cebola já fritou, ela começou a ficar morena, não deixa ficar muito morena, tá, gente? Senão ela amarga. Eu gosto muito de fazer a farofa com essa farinha aqui, beijou. Então, vou misturar ela aqui, antes que a cebola e o alho não queima. Vamos mexer aqui, né? Não deixa faltar farinha aqui em casa, não. Nossa, eu gosto muito, gente. Agora, vou torrar ela aqui, ficar bem torradinha. Vai ficar top. Deixa eu vou lá embaixo e torrar, mexer ela até torrar, não parar de mexer, para ela não grudar. Senão ela gruda no fundo e queima. Ela vai ficar, olha, ela é bem branquinha, vai ficar bem moreninha aqui, ó. A farofa assim é muito boa, para comer com churrasco, frango assim igual eu fiz. Ah, já piquei a cebola aqui, para mim fazer, na hora que eu virar o frango ali, eu vou fazer, por último, eu vou fazer o molho da cebola ali, para jogar por cima das asinhas, tá bom? Chegou a hora de eu fazer a cebola aqui, não vou pôr o óleo. Olha, eu vou chegar bem pertinho para vocês verem, ó. Somente com o óleo que soltou da própria coxinha da asa. Imagina, gente, a gente fritar, comer-se tudo de gordura, meu Deus amado. Vou colocar a cebola aqui, vou esperar ela esquentar. Ela está fria, né? Já liguei o fogo agora, vou esperar ela dar uma esquentadinha, para mim refogar essa cebola ali e jogar aqui por cima. Olha que lindo que ficou. E bem massinha, gente, ó. Tá vendo? Tem algumas que, uma soltou até do osso, mas tá perfeita. Começou ali, já dar uma fritadinha ali na rapinha, fazendo barulhinha, agora eu vou jogar a cebola. Vou refogar essa cebola aqui, ó. Vou deixar ela aqui, fritando aqui. Não vou pôr mais tempero, porque já tá temperada. Essa rapinha que fica no fundo é muito saborosa, já tá temperadinha, não precisa temperar mais. Vou só refogar aqui e pôr por cima aqui, já, já, e preparar a salada juntamente com vocês, tá bom? O vídeo vai demorar um pouquinho, gente, porque eu tô mostrando a minha, minha jantinha pra vocês, tá? É um vídeo mais prolongado. Eu tenho colocado aí no canal aí uns vídeos bem curtos. Quando eu for fazer um vídeo assim mais prolongado, não tem problema, né? Porque tem muitos aí curtindo. E também, gente, quero pedir vocês aí que estão chegando aí agora no meu canal, seja bem-vindo, vai se inscrevendo e ativando o sininho, pra você não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? E também, você que tá chegando aí agora, convido a você pra fazer um tour aí no canal, que vocês vão ver que tem bastante receita, bem fácil de fazer e bem simples, tá bom? E aqui tudo, olha, a cebola como é que fica, moreninha, ó. Eu gosto de comer a cebola na carne assim, gente, é um pouco crocante, não gosto dela muito cozida, não. Só pra dar uma assustadinha nela aqui. Olha isso, que delícia, gente, tá num cheiro, gente, que vocês nem imaginam, olha que delícia. Prontinha a cebola. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. A gravação não tá muito perfeita, gente, porque é eu mesmo que tô gravando. Você sabe, né, uma mão só fazer tudo é difícil. Então, vou jogar aqui, hein? Olha aqui, que coisa maravilhosa. Nossa, gente do céu, se vocês pudessem vim aqui pra jantar, essa jantinha deliciosa. Hum! Vou chegar bem pertinho pra vocês verem agora, olha, sente o sabor, sente, gente, que delícia, ó. Vou começar a preparar aqui a salada, que é esse repolho. Repolho roxo, muito gostoso, né, esse repolho roxo. Aí, eu gosto de salada de repolho roxo. Estou usando as minhas mãos mesmo, porque está limpinha, tá? Vou arredar o repolho pra cá. O fácil é pouquinho, mas não tem problema. Então, eu vou picar esse tomatinho miúdo, né? Aqui, assim. Gente, que saladinha deliciosa, gente. Não repara o barulho da máquina. Tô lavando, fazendo janta, lavando roupa, porque essa água só tá, por Deus. Tem hora que cai água, tem hora que não cai. Vou colocar aqui umas, um pouquinho de palmeta, ó. O que que vocês acharam da minha salada? Gostaram? Deixa o comentário aí, tá bom? Quem gosta de salada? Hum, que delícia. Então, gente, ficou pronta a minha jantinha. Vou chegar mais pertinho pra vocês verem. Olha aqui, asinha, como que ficou bem moreninho e saborosa, gente. Com certeza, olha a salada, que linda que ficou, ó. Ficou muito bonita e com certeza gostosa também, né? Não comi, mas eu sei que ficou. Aqui é a farofa, né? A farofinha bem simples. E o meu feijão. E o arroz. Tudo prontinho. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desse vídeo de hoje, eu compartilhando com vocês da minha jantinha, tá? Se vocês gostaram, deixa o comentário aí, o que vocês achou desse vídeo. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando aí agora, que já está fazendo parte dessa família. Se você que está aí comigo aí, desde o início do canal, deixa o seu comentário aí pra mim saber, tá bom? Uma abraçada, por Deus, em meu lugar, tá bom? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fazer o quê, né, gente? Saborear essa delícia. Eu convido a vocês. Venha jantar comigo. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.